bem pessoal, tudo de volta, então já mostrei um pouco do Octave online, como é que a gente tira os dados lá, já abriu o Octave instalado, já abri o arquivo, eu vou sair daqui então, vou dar um clear, vou sair do Octave, vou voltar para o Octave online, já salvei isso, então vou dar um clear aqui também, já dei um clear, eu vou pegar os dados excretos e vou deletar, vou deletar, vou deixar daqui, vou ficar só com as botinhas. Agora vou tentar ver os dados da fluorescência raio-x, então aqui no playlist 28, exemplo 3, fluorescência raio-x, fluorescência raio-x tem cerca de duas mil variáveis, então vou pegar aqui só os dados das 57 amostras, deixa eu tirar minha cabeça da frente para vocês verem, 57 amostras, vou copiar e vou passar para o bloco de notas, editar, substituir, e eu vou salvar como? Vou salvar como teste 2, tá? No mesmo local, pronto, salvei, fechei, fechar, não vou precisar mais disso, vou minimizar isso aqui, e vou dar um 7c, limpar a tela, limpei, tudo organizadinho, então agora eu vou carregar o teste número 2, né? Então eu vou lá no na playlist 28, teste 2, estou carregando, vejo que o teste 2 é bem maior, né? Olha, o teste 1, que é os dados excretos, as concentrações, 4K, o teste 2, 1323 KB. Vamos, ele dá essas mensagens aqui, mas ele carrega, tá? Vamos passar agora para a área de trabalho, upload, teste 2.dxt, carregou, 2048 variáveis, 57 amostras, eu vou fazer os ajustes agora, x é igual a teste 2, ponto e vírgula, vou transpôr x, x é igual a x, transposto, ponto e vírgula, para não ver os cálculos, vou dar um clear nesse teste 2, eu vou salvar, eu vou salvar, save, eu vou colocar aqui dados xrf, ok? Pronto, já salvei, se eu der um refresh aqui, ele aparece aqui, veja que o que teve online, pessoal, eles têm uma publicidade aqui do lado, né? Do cantinho esquerdo, né? Desculpa, direito. Agora eu vou, é, sentar os dados na média, né? São espectros, eu vou sentar os dados na média, então, vou dar um selecente aqui, é, acho que eu vou tentar ir com a setinha para cima até chegar lá, né? Então, eu vou usar a função data pré, que consiste em centrar os dados na média e alto escalar, aí você usa conforme sua conveniência, né? Eu vou usar os dados centrados na média, nesse caso aqui, eu já fiz tudo, né? Então, vou dar, agora vou dar um clear no x alto, na média, no padrão, vou salvar de novo, salvei, aí agora eu vou fazer a PCA com os dados centrados na média. Vou colocar a setinha até chegar lá, cheguei, aí agora aqui eu vou colocar sentada na média. Veja que não tem mistério, né, turminha? Não, eu entendo. Pronto, variante explicada. Scores. E, tchan, 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 ele falou que deu um out of time, mas tá aí, os loadings, tá? Tá? Então, ele já calculou tudo, os dados estão aí, deixa eu ver, ele não mostrou aqui, deixa eu salvar. Salvei, me parece que ele não, ele calculou, mas ele não mostrou, né, infelizmente. Deixa eu ver aqui algumas coisinhas. O grande problema é a questão do, do, dos gráficos, né? Eu vou tentar mais uma vez, vamos ver se ele vai copular. Ele tá calculando, mas ele não tá mostrando. Então, o que que eu vou fazer? O que que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar fazer o seguinte, ó, deixa eu ver se eu consigo editar aqui. Que é, eu vou, eu consigo editar. Eu vou fazer com que não apareçam as figuras, né? Eu não sei se eu consigo fazer isso aqui. Eu tô comentando, né? Tô comentando a parte das figuras. Agora, eu não sei. Ah, não tem como eu salvar. Vou salvar. Salvei. Tô comentando, pelo menos, a parte das figuras dos loadings, tá? Aí, vamos ver se ele vai fazer o cálculo agora. O cálculo tá fazendo, só que ele não tá mostrando. A valência explicada. E os scores. Ah, agora ele calculou. Pronto. Cheguei numa, consegui chegar aí num acordo, né? Calculou aqui, ó. Os loadings, os scores, ele tá mostrando agora, né? Os cálculos. Não mostrou o gráfico, porque eu comentei o gráfico, né? Olha só, eu comentei a parte do gráfico. Se você quiser, você pode... É só você colocar o símbolo de porcentagem na frente e salvar, né? Às vezes fica muito pesado, né? Principalmente no que teve online. Isso não pode ser um problema. Bem, então, deixa eu... Salvar agora. Vou salvar. Salvei. Eu vou... Tudo que eu preciso tá aí. Vou dar um refresh. Pronto. Vou dar um clear. E eu vou baixar os dados do Octane, do... O Excelente Rádio-X que eu acabei de controlar. Vou baixar e vou deixar aquela pasta da playlist 28. Pronto. Já foi. É isso aí, Tupinha. Série C. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal. Se inscrevam. Divulguem. É um conteúdo totalmente gratuito. Feito de forma voluntária. Tá? Pra poder disseminar aí a quimioterapia, a gênera futorial, ciência, resíduos eletrônicos, né? Toda uma gama de informações que são importantíssimas para tratamento de dados, para a ciência de dados, para a avaliação dos dados, tá bom? Bom, então agora eu vou sign out. Tô saindo. Prontinho. Já saí. Vou fechar e eu vou me despedir de vocês, tá? Um abraço pra todo mundo. Curta o canal e se inscreva.